Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Canal Verônica Medeiros, tá fazendo, gravando mais um vídeo pra mostrar pra vocês essa como ela ficou agora, depois de limpinha. Tirei uma montoeira de sujeira dela, olha aqui. Tava tudo isso nela, tadinha. Sujeira. Folhas secas, flor, elas vão descartando, né? E aqui tá ela linda agora, linda, limpinha, bonita. Vou botar a descrição dela no... Botar a origem dela na descrição. Condição. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito linda ela. Se gostaram, da onde vocês estão assistindo, onde é o lugar que vocês estão assistindo para me ajudar, para me saber e mandar um abraço para vocês. Tá bom? E até o próximo vídeo.